Olha meu povo, o repórter polícia está aqui com o senhor Eugênio Coutinho, que também está fazendo parte dessa festa. Doutor Eugênio, como você vê hoje a administração do prefeito Fábio Gentil? Olha, ele está de parabéns, né? A quantidade imensa de obras, nós estamos em uma crise no país, crise estadual, ele está conseguindo executar. Parabéns para ele, com certeza é um bom governo. Obrigado, tá isso aí, o empresário Eugênio Coutinho.